Nesse vídeo eu vou esclarecer quais peças são compatíveis com quais na hora de você montar o motor do Fusca dentro da combinação que você pretende fazer. Eu recebo quase que diariamente perguntas do tipo, meu mecânico falou que para passar do 1300 para 1600 eu preciso de uma carcaça de 1600, eu preciso de um cabeçote de 1600. Então vamos ver aonde isso é verdade, onde não é e aonde você pode usar uma peça de um motor no outro. Aqui a gente vai começar falando da carcaça, essa é a famosa carcaça do motor do Virgílio, tá bom? Originalmente uma carcaça BJ de um motor 1300, quando a gente desmontou a gente descobriu que era um motor 1500, ou seja, e agora na mesma carcaça a gente vai montar um 1600. E por quê? Porque absolutamente não existe diferença de uma carcaça de 1300 para um de 1500 para um de 1600. A fundição é sempre a mesma, mudam pequenos detalhes e ainda que não mudem nem do 1300 até 1600, eu vou explicar o que muda. Nos 1300 mais antigos, esses prisioneiros são mais finos, que são os da bomba de óleo. Até 1983, todos os motores usavam prisioneiros aqui de 10 milímetros, que é esse que a gente está vendo aqui e é o que a gente vai manter no caso do motor do Virgílio. Originalmente esses prisioneiros de 10 milímetros eram rosqueados diretamente na carcaça de alumínio. Então esse daqui ainda está na rosca original, o restante aqui, com exceção desse último aqui também, eles todos já receberam buchas, porque em algum momento a rosca espanou. E pode ter espanado por uma série de motivos. Então, se você chegar para mim e falar, Tonela, eu tenho um motor, eu vou te dar um motor 1300 e vou te dar um motor 1600. Qual que você quer para retificar? Particularmente eu prefiro 1300, porque é uma carcaça que pela menor cilindrada acabou sofrendo menos do que a do 1600. Então você tem mais chance da carcaça estar em perfeito estado. Fisicamente, o que muda na carcaça? Por que eu estou com essa daqui? Essa é uma carcaça de um Fusca, mas poderia ser de uma Kombi. Mas jamais poderia ser de uma variante, nem de um SP2 e nem de uma Brasília. Por quê? Porque originalmente a vareta de óleo aqui, no caso do motor plano, ela não existia, não existia esse furo, esse caninho para você colocar a vareta de óleo e você teria um furo nessa região aqui, dessa forma. Essa daqui é uma carcaça de um motor originalmente de uma Brasília e tanto que ele nem tem um número aqui, ele tem um número aqui atrás para facilitar quando você olhava o motor por cima, você via o motor aqui. Então essa é uma carcaça, da mesma forma, com prisioneiros de 10 milímetros, uma carcaça originalmente de uma Brasília, mas que poderia ser usada para qualquer motor plano de variante de SP2. Por quê? Porque ela tem esse bocal de entrada de óleo usinado aqui, então você tem uma peça aqui que vem a vareta do óleo que vai preso com uma sanfona aqui. Aqui ela vai com uma sanfoninha e essa varetinha fica presa na lataria da Brasília, do SP2 ou da variante. Então basicamente essa é a diferença entre uma carcaça de um motor plano ou de Brasília para o motor do Virgílio que é um motor de Fusca ou de Brasília. A carcaça, teoricamente, do motor plano, que tem essa usinagem aqui, não tem a vareta e tem a usinagem aqui para ter a entrada de óleo por aqui, teoricamente todas foram montadas como 1.600, no caso do SP2 como 1.700. O que não impediria você de usar uma carcaça dessa, não no motor plano, mas talvez numa Brasília, você montar um kit 1.300. Porque na Brasília ela saiu com essa tomada, acho que é o único caso, ela saiu com essa tomada e acredito que... Ou será que... Não, a Brasília acho que a menor foi 1.500. Então, mas de qualquer forma você conseguiria montar um 1.300 numa carcaça de Brasília. No motor plano dá para fazer uma variante 1.300? Não dá, porque você precisa do cabeçote de dupla entrada, não dá para você colocar uma carburação simples no motor plano, porque não existe altura no compartimento do motor. Não, Tonela, mas aí eu vou usar dupla carburação. Você não consegue usar dupla carburação com um cabeçote do 1.300 de entrada simples. Por quê? Porque o coletor do motor plano, da dupla carburação, ele é bem mais curto do que o do Fusco ou da Kombi. Tonela e as carcaças com prisioneiro fino. O que é popularmente conhecido como prisioneiro fino é uma carcaça com prisioneiro de 8 milímetros. No lugar do de 10 milímetros você tem um de 8 milímetros. E por que que isso aconteceu? Provavelmente a Volkswagen se inspirou na experiência da Porsche. O 911 tem uma carcaça similar a essa daqui, só que com três cilindros. E no livro que eu mostrei no primeiro episódio, aquele livro do Bruce Anderson, 911 Performance Handbook, ele conta a seguinte situação. O motor do 911 começou como 2.0 e usava o prisioneiro de 10 milímetros. O mesmo, praticamente o mesmo prisioneiro que a gente tem aqui. E ele começou a crescer de 2.0 para 2.2, 2.4. Quando ele chegou em 2.7, o excesso de pressão nos cabeçotes, pelo aumento de potência devido a cilindrada maior, o que que ela acabou fazendo? Ela acabou arrancando os prisioneiros da carcaça do motor. E por que isso? Porque o cilindro de alumínio, cabeçote de alumínio e prisioneiro de aço. Então, o prisioneiro dilata proporcionalmente menos do que o alumínio. Qual foi a solução que a Porsche encontrou? Ela fez um prisioneiro, porque ali não havia a questão de custos, ela fez um prisioneiro de uma liga especial de aço, que tinha o mesmo coeficiente de dilatação que o alumínio, que o cilindro e que o cabeçote. Então, quando esse conjunto todo se aquecia e se dilatava, ele puxava os prisioneiros e não arrancavam, porque o prisioneiro dilatava na mesma razão que os cilindros. Então, a dilatação era constante. Agora, se você tem um prisioneiro que tem uma dilatação menor do que o cilindro, a tendência é o quê? Ele acabar arrancando o prisioneiro daqui, detonando a rosca ou mesmo quebrando o prisioneiro. Então, o primo rico, que é o Porsche, ele resolveu a solução dele colocando um prisioneiro muito caro, feito com uma liga especial, mas mantendo o diâmetro mesmo, porque ele não podia se dar o luxo de diminuir o diâmetro. O que aconteceu na Volkswagen do Brasil, em particular? Eles começaram a desenvolver os motores a álcool. Então, se você voltar historicamente, apareceu o Fusca 1300 a álcool e o Gol BX 1300 a álcool também. E demorou, isso acho que saiu em 1980, 81, demorou até 83, se não me engano, para que aparecesse o Gol 1600 a álcool. Por quê? Porque eles estavam desesperados tentando fazer essa carcaça trabalhar com a taxa do compressão, 1600 e a taxa de compressão do motor a álcool, e o que estava acontecendo? A mesma coisa do Primo Rico, estava arrancando o prisioneiro da carcaça do motor. O que o Primo Pobre fez? No lugar de usar um prisioneiro de uma liga especial, eles tiveram uma ideia muito engenhosa, eles optaram por usar um prisioneiro mais fino. Automaticamente, esse prisioneiro mais fino de aço, ele acabava esticando, ele acabava cedendo um pouco com a dilatação térmica e acabava não arrancando as roscas. No caso particular do Fusca, ele não costumava quebrar o prisioneiro, porque a pressão não era tão extrema. E porque a rosca aqui também não era feita com tanto esmero, como no caso da carcaça do Porsche. Então o que ele acabava fazendo? Ele acabava arrancando rosca e tudo. Então a partir de 83, você pega aqueles Gol refrigerados a ar, eles saíram com o motor 1600 a álcool. Eu posso garantir isso porque a minha mãe teve um, que ela ganhou em 1983, era um carro zero. E o prisioneiro tinha todos 8 milímetros, ainda um motor 83, não 84, quando ele sofreu algumas outras mudanças. E aqui no lugar do prisioneiro de 8 milímetros ser rosqueado direto aqui na carcaça, existia uma bucha de 12 milímetros para ancorar cada um dos prisioneiros. Então ficou quase que uma carcaça reforçada por conta disso. Então se você vai montar alguma coisa visando a performance ou alguma coisa assim, você tem que considerar a possibilidade de usar os prisioneiros finos. Um pouco mais de compressão, uma dupla carburação, um comandinho um pouco mais forte, seria aconselhável você usar uma carcaça trabalhada aqui para receber os prisioneiros mais finos. A partir de 1984, a Volkswagen remodelou cilindros, câmaras de combustão e consequentemente os cabeçotes, que é um motor hoje popularmente conhecido como motor torque. Eles fizeram isso para melhorar a dissipação térmica no cabeçote para tentar atender níveis de emissões de poluentes que estavam entrando em vigor a partir de 1984. Então, não era um motor visando desempenho, mas como é o último motor fabricado e só existe o motor conhecido como torque, só existe o motor 1600 a partir de 1984, não existe um 1300 que possa ser chamado de torque, não existe 1300 original de fábrica com prisioneiros finos. Então você pode ter desde um motor 10 milímetros com prisioneiros de 10 milímetros até 83 ou mesmo até 86 ele poderia ser mantido com o prisioneiro de 10 milímetros se fosse a gasolina. Se fosse a álcool e a partir de 1984 eles implementaram em todos todas as carcaças novas eles acabaram implementando o prisioneiro de 8 milímetros. Então, se você quiser chamar uma carcaça de 1200 ou talvez ela seja chamada dessa forma por conta de ter os prisioneiros finos. Nada impede você de pegar uma carcaça com prisioneiros finos e montar um kit 1300 nem você montar um kit 1600 do antigo numa carcaça com prisioneiros grossos desde que seja de um motor a gasolina. Se for um motor a álcool é quase que obrigatório você fazer uma modificação e colocar os prisioneiros finos de 8 milímetros. Bom, que virabrequim que a gente pode usar no nosso projeto? Praticamente você vai usar porque eu estou assumindo que você está dentro de um orçamento limitado você juntou dinheiro por algum tempo para poder realizar teu sonho de fazer uma retífica no motor do teu Fusca. Então quando você abrir o motor do teu Fusca você pode se deparar da mesma forma que o Virgílio se deparou com um virabrequim com um duplo duplo furo de lubrificação então ele tem tanto aqui quanto aqui tá? Esse daqui é um virabrequim que é o chamado de dupla lubrificação do 1600 tá? É o mais teoricamente é o mais desejado. Pô Tonela eu não tenho esse o meu ele só tem um furinho vindo daqui pra cá e ele é pequeno desse jeito. primeiro que esse furo ele não é pequeno se você pegar um virabrequim de Opala ele tem mais ou menos um furo do mesmo diâmetro e o Opala é bem maior. Se você pegar um motor Fiat o furo de lubrificação é muito menor do que esse o motor vira numa rotação maior e você não tem problemas de lubrificação. então dá pra você montar um 1600 com um virabrequim de lubrificação simples não tem problema basta você manter a troca do óleo em qualquer motor tanto com esse virabrequim como qualquer outro você tem que trocar o óleo no prazo usar um óleo de qualidade tá? Tanto o curso do 1300 quanto do 1600 são 69 milímetros isso daí não vai mudar nada então não é por conta do curso do virabrequim que você não vai poder aproveitar a tua peça eu já vi um motor 1300 original de fábrica com um virabrequim desse com dupla lubrificação e eu já vi um motor 1600 original de fábrica com lubrificação simples também então eu acredito que a a Volkswagen fazia dois tipos de virabrequim pô Tona ela tem alguma vantagem o virabrequim do 1300 ele é um pouquinho mais leve do que esse daqui isso daí talvez você possa considerar como uma vantagem em relação as bielas que você vai montar no no teu motor praticamente são todas iguais apesar de que vocês viram quando a gente foi fazer o blueprint desse conjunto que elas tem algumas diferenças de peso o que você pode encontrar de diferente e talvez vocês tenham visto isso no momento que a gente desmontou o motor é que as bielas que a gente desmontou do vergílio elas tinham dois furos de lubrificação como a gente fez a base de troca acabou vindo essa que só tem um furo o que também não representa absolutamente problema nenhum essa daqui o seu Chico embuchou trocou a bucha deu um jato de areia e a gente fez o o balanceamento do peso das quatro então para um motor tanto de 1300 a 1600 você pode tranquilamente usar as bielas que você tiver aí no motor que você estiver desmontando é só pedir para dar uma revisada trocar a bucha e a mesma coisa para o virabrequim em relação ao volante do motor se o seu volante parece com esse daqui da direita você tem um volante do 1300 esse é o volante do vergílio e estava montado no motor 1500 com um virabrequim de dupla lubrificação se você tem um volante parecido com esse daqui reparem nessa porca mas ignorem isso por favor se você tem um volante parecido com esse daqui que essa parte é menor e ele é bem mais leve do que o do 1300 você tem um volante do motor 1600 o disco de embreagem é maior o que você não pode usar de um para o outro é o conjunto da embreagem porque muda toda a furação o encaixe no virabrequim na parte de trás é exatamente a mesma tanto de um volante quanto do outro pô Tonela quer dizer que com a minha carcaça carcaça do 1300 se eu trocar o kit eu posso transformar para 1600 sem abrir o motor teoricamente sim na prática se você colocar um no motor cansado com bronzinas cansadas baixa pressão de óleo se você desmontar ele até esse ponto que vocês estão vendo aqui mantiver a carcaça montada com virabrequim e biela e colocar um kit 1600 novo com compressão nova você vai travar teu motor em poucos quilômetros talvez você não consiga rodar nem mil tá legal? vamos ver um exemplo prático essa é a criatura mais incompreendida que apareceu aqui na nossa casa em 2014 tá futuramente vocês vão ter mais detalhes desse motor é uma carcaça de Brasília não estava numa Brasília tá é uma carcaça de Brasília pelo número aqui dá pra gente identificar que ela nasceu pra ser colocada numa Brasília é a Bianca me perguntou esse motor estava pior que o do Virgílio? sim ele estava muito pior por quê? porque ele estava completamente cansado aqui no meio e o ilustre mecânico que fez esse serviço o que ele fez? ele pegou a carcaça da Brasília com prisioneiros de 10 milímetros montou um kit moderno do famoso motor torque pós 84 e com cabeçotes do moderno também eu não preciso dizer que esse motor travou em poucos quilômetros motor nela como você sabe que esse é o cabeçote do moderno dessa forma aqui basta vocês olharem lado a lado uma, duas, três, quatro cinco, seis aletas aqui uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete oito aletas tanto do 1300 quanto do 1500 quanto do 1600 antigo eles tem oito aletas o do moderno só existe 1600 com dupla entrada não existe 1300 não existe seis aletas com entrada simples só existe um tipo de cabeçote então quando você contar seis aletas isso você pode olhar por baixo você sabe que se trata de um cabeçote do moderno que se você quiser chamar de que ah é um motor torque você pode mas no caso esse daqui provavelmente foi vendido por um otário como um motor torque porque ele tinha seis aletas e o cara foi e comprou achando que era e o que aconteceu a luz do óleo acendeu e uma falha catastrófica aconteceu aqui e a gente vai ter que abrir isso daqui a qualquer momento bom depois daquele pesadelo esse daqui é a carcaça do Virgílio eu só estou mostrando para vocês o cilindro do 1600 que vai encaixar perfeitamente aqui eu não vou colocar ele porque ele está com uma tolerância bem justa mas ele vai ficar montado exatamente nessa posição olha que peça bonita um kit antigo como que você sabe que é um kit antigo por causa dessa altura ponto nela e se fosse do motor novo do kit moderno como que ele seria bom esse é um kit antigo tradicional e esse é um kit moderno essa peça está emprestada pelo Fernando eu vou ter que devolver para a retífica qual que é a principal diferença? a altura do cilindro aqui sem aletas então qual que foi a ideia? eles fizeram uma coisa muito parecida também imitaram o primo rico o primo que mora lá nos jardins fizeram aleta até em cima e fizeram um cabeçote mais raso para que? para numa situação extrema isso daqui não ter tanta possibilidade de deformação porque o próprio material aqui acaba criando não só uma resistência em torno do cilindro como também uma melhor dissipação térmica aqui porque você imagina que quando esse cilindro antigo ele não tiver muito bem vedado ou completamente assentado no cabeçote vai ficar muito complicado para você ter uma transferência de calor dessa parte que é a parte mais quente do cilindro para o cabeçote ou aqui para baixo então isso sem dúvida foi uma evolução outra coisa bizarra que vocês podem ver aqui o furo é grande deve ter em torno de 11 milímetros para passar no prisioneiro tanto antigo quanto novo se você quiser montar no prisioneiro novo esse daqui é um kit do moderno com um furo que deve ter no máximo 9 milímetros ou seja para usar simplesmente um kit de prisioneiros de 8 milímetros e vocês viram naquele motor condenado ali que ele está usando um kit desse num motor de numa carcaça com prisioneiro de 10 milímetros então quando a gente desmontar aquilo a gente vai sofrer bastante por último o que a gente vai falar a gente vai falar dos cabeçotes esse cabeçote do Virgílio como vocês já sabem é um 1500 e o que define ele como um cabeçote de 1500 ele tem uma câmara de combustão grande existem dois tamanhos de câmara de combustão a do 1300 que é menor com uma válvula menor esse diâmetro é menor porque o cilindro de 77 milímetros ele é menor aqui e existe a do 1500 que é essa daqui com uma entrada se ele tiver uma entrada dupla ele passa a ser chamado de o cabeçote do 1600 então a gente vai conseguir montar um motor 1600 com um cabeçote de entrada simples a gente conseguiria montar um motor 1500 com um cabeçote de entrada dupla o único que não pode trocar peças com 1300 e 1500 relacionado a cilindro e cabeçote é o 1300 o 1300 tem o kit próprio dele com o diâmetro do cilindro aqui externo menor e por conta disso ele também tem um cabeçote com um diâmetro menor ah Tonela eu fui na oficina o mecânico falou que dá pra aproveitar meus cabeçotes do 1300 e fazer o meu 1600 não faz isso que você vai fazer besteira o torneiro vai arregaçar isso daqui pra você vai deixar nesse diâmetro você vai continuar com as válvulas pequenas tua taxa de compressão vai lá pras nuvens e você não vai ter fluxo de gases nenhum porque as válvulas são menores tá então quer montar o 1600 usa nem que seja dois cabeçotes do 1500 com entrada simples mas você não pode tentar adaptar o cabeçote do 1600 que não vai ficar bom e não vai dar certo da linha Volkswagen ainda existe um kit raríssimo que é o 88mm que dá o 1700 que saiu no SP2 eu só tô comentando sobre ele porque ele existia um dia um kit desse custa quatro vezes o valor de um kit hoje do 85,5 eu acho muito muito caro você pagar quatro vezes mais simplesmente por por 2,5mm de diâmetro aí e você não vai ter um rendimento tão diferenciado assim que você pode conseguir num escapamento numa carburação um pouco melhor tá bom então eu espero que dentro da realidade que você tá vivendo aí na tua retífica você consiga fazer a melhor combinação de peças possíveis dentro do teu orçamento não adianta você falar ai tô nela porque lá vende não sei o que porque lá eu já vi um kit não sei o que lá a gente tá falando do mundo real pessoas trabalhando pra conseguir manter os carros funcionando aqui não é programa de TV a cabo então vocês vão ter que se virar com a peça que vocês têm provavelmente vocês vão desmontar o motor de vocês e vocês não vão ver o conjunto de peças que vocês gostariam mas dentro dessas compatibilidades vocês vão tentar trabalhar dentro do gosto de vocês e da melhor forma possível muito obrigado por verem o meu vídeo até o próximo bom a gente tá quase montando o motor do Virgílio então faltam alguns pequenos detalhes que a gente pode conversar antes pra você chegar na tua própria receita de preparação aí do que você pretende ter do teu carro então o primeiro ponto que você tem que considerar é o seguinte o projeto original do Fusca previa um motor de baixa rotação e alto torque pra você aproveitar o motor que trabalha em baixa rotação proporcionalmente você precisa ter relações de marchas mais longas se o motor tem torque você pode ter relações de marchas mais longas e... então mesmo se você pegar uma relação de 1.300 câmbio de 1.300 a relação do diferencial é 8.35 é a mais curta que tem se você comparar com a relação final de um Uno Mille por exemplo essa relação aqui ela é bem é bem longa e considerando inclusive a cilindrada do motor o próximo câmbio que a gente tem é o dos 1.500 e 1.600 antigos todas as Brasilias Fusca 1.500 Fusca 1.600 até 1983 eles tinham uma relação de diferencial 8.33 ou seja era um câmbio mais longo do que esse daqui o que esse motor tinha que ter mais do que o 1.300 para conseguir girar isso daqui ele tinha que ter mais torque ele não tinha que ter mais potência ele tinha que ter mais torque tá e o câmbio o famoso câmbio do SP2 que todo mundo gasta uma fortuna para ter uma relação do SP2 você não está errado em querer um câmbio do SP2 o que está errado depois é o que você quer encaixar ali no eixo piloto do câmbio e querer que as duas coisas combinem a relação do SP2 e de qualquer Fusca 1.600 pós-84 incluindo o Itamar é 8.31 é o câmbio mais longo que tem então a partir do momento que você está colocando um câmbio daqui para cá mais longo e daqui para cá mais longo o que você precisa ter daqui para cá e daqui para cá mais torque tá para o motor para o teu carro andar um pouco mais você precisa ter mais torque mais força em baixa rotação eu cometi o mesmo erro que esses 90% das pessoas cometem no primeiro Fusca que eu tive apareceu um cara para mim e me ofereceu um câmbio do SP2 e eu fiquei todo contente eu peguei o câmbio do SP2 só que o meu motor na época ele tinha um comando P3 do Puma era 1.600 a gasolina não tinha balanceamento não tinha nada não sabia nada dessas coisas mas ele tinha um comando P3 forte demais inclusive eu estava com um câmbio desse daqui porque ele era um original 1.300 coloquei um câmbio desse um pequeno aclive numa avenida você já não conseguia subir em quarta você tinha que colocar terceira e afundar o pé e mesmo assim o carro não ia por quê? porque quando você usa um aqui está a marcha lenta aqui está a rotação de potência máxima original 2.000 RPM é o torque máximo 4.000 é a potência máxima do original quando você coloca um comando você joga o torque para cá e a potência para cá tá? então você avança praticamente 1.000 RPM para cá se você avançou 1.000 RPM para cá para você ganhar essa agilidade você tinha que fazer o quê? você tinha que no mínimo manter o mesmo câmbio que você tinha então cada movimento que você faz no sentido de o teu motor girar mais você tem que permitir que ele possa girar mais com um câmbio mais curto aí você fala não eu fracassei quando eu tive esse fusquinha eu fiz tudo que eu não deveria ter feito nele e aprendi com o erro tá? depois disso eu só montava motor forte motor para girar mais com esse câmbio aqui trocava câmbio se ele vinha com um desse eu trocava por um desse ninguém queria o câmbio do 1.300 jogava no lixo e eu adorava por quê? porque você consegue mais agilidade com o carro você consegue aproveitar esse pequeno fôlego que ele teve a mais das 4 a 5 mil RPM você mantém você estica as marchas da mesma forma o carro chega nas mesmas velocidades nas mesmas marchas só que você consegue muito mais resultado com o motor 1.600 com esse câmbio eu cheguei fácil a R$170 com o comando 276 e R$170 é uma coisa que você não deve fazer com o Fusca se você tiver o mínimo de vergonha na cara ou de juízo então aqui você tem dois lados para seguir você quer ter um motor com torque e aproveitar toda a vantagem do câmbio do câmbio longo ou você quer ter um motor que gira bastante aquele motor que você sai esticando as marchas e aproveitar isso com um câmbio curto então você tem que primeiro fazer a tua opção normalmente quem vai definir isso é o câmbio que você já tem no teu carro 80% dos Fusca estão com esse câmbio aqui por quê? porque eles nasceram como 1300 o Fusca 1300 é mais comum ninguém quer saber desse câmbio para mim particularmente a melhor abordagem é você pegar um câmbio desse e fazer uma preparação leve no motor do jeito que a gente vai tratar agora agora se você tem um câmbio de Itamar você fala tô nela não gosto de barulho não gosto de ficar esticando marcha eu quero fazer tudo em quarta quero passar na lombada em terceira tá bom a gente vai dar uma receitinha de torque então no caso de você tá daqui pra cá se você já tem um 1500 1600 original qualquer coisa que você fizer no sentido de melhorar ele você vai ter um pequeno benefício aqui no sentido de aceleração e um pequeno benefício aqui no sentido de torque também o primeiro passo então pra você definir o que você vai fazer no teu motor é você definir o câmbio que você tem é um 1300 é um 1500 1600 ou é um câmbio do Itamar ou do SP2 tonela eu tenho um Fusca 86 você tem esse câmbio eu tenho um Itamar você tem esse câmbio não adianta eu tenho uma Brasília você tem esse câmbio eu tenho um Fusca 1300 360 e pouco é esse câmbio que você tem isso não se discute a menos que alguém tenha trocado isso daí coisa que eu acho muito difícil porque um câmbio é muito difícil também ser trocado assim a menos que seja pra fazer esse bendito upgrade aqui que acaba te deixando um carro muito xoxo então primeira coisa você vai definir o que você quer fazer com o carro você quer ter um câmbio longo tá bom então você vai fazer uma receita pra priorizar o torque mas a maioria vai ter esse câmbio aqui então o que dá pra você fazer eu não vou nem discutir a cilindrada eu não vou nem discutir a cilindrada tem gente que fala um 1600 é melhor do que o 1300 é uma visão de quanto maior melhor e talvez eu por ter um 65 eu acabei indo pro outro lado eu acabo preferir eu acabo preferir pensar que é melhor você ser menor mas ter mais atributos mais qualidades do que você ser um 1800 um 2.0 e mal feito e mal acabado tá então eu prefiro particularmente se eu tiver que escolher entre a cilindrada e o um motor balanceado um bom blueprint um bom acerto no motor eu prefiro uma cilindrada menor agora se a gente conseguir conciliar uma cilindrada menor num 1600 ou alguma coisinha um pouco maior melhor ainda tá então vamos lá na sequência do que eu considero vital pra você fazer no motor primeira coisa o blueprint não mata ninguém você equalizar o peso das bielas e otimizar os dutos de escape quando você fizer isso e colocar no teu carro você vai sentir a diferença tá isso aqui praticamente não tem custo a não ser o teu tempo que você vai ficar perdendo aí alguns finais de semana próximo upgrade que eu considero que é vital pra você melhorar um bom escape o que é um bom escape Tonela o escape que eu mais gosto é o 4 em 2 cruzado dimensionado é um negócio que parece isso daqui ó escapamento sai aqui aqui sai um tubo vem pra cá aqui sai outro vem pra cá e aqui tem um tubinho que vem nas duas bengalinhas aqui tá ele tem que ter esses dois cruzado aqui por isso que ele chama um 4 em 2 cruzado porque sai esse tubo aqui do cilindro número 4 e entra do lado aqui do cilindro número 2 e sai do número 2 e entra aqui embaixo do lado do número 4 acredito que esse é o escape que o Virgílio vai escolher tem um barulho que eu gosto bastante não é muito alto é grave e ele te dá um torque fenomenal Tonela vou colocar o escapamento do Puma que eu adoro eu cometi o mesmo erro no meu Fusca 79 que era um câmbio de SP2 com comando P3 ficou uma porcaria mas eu só percebi o quanto aquele escape era ruim do Puma porque eu queria uma coisinha mais silenciosa com o barulhinho do Puma quando ele quebrou e eu coloquei um desse daqui tá então até um original vai te dar mais torque do que o do Puma que é muito restritivo tá então primeira dica blueprint segunda dica escapamento terceira como não poderia deixar de ser tanto essa como essa dá pra você fazer num motor que tá no teu carro agora primeiro trocar o escape já vai te melhorar um pouquinho já vai te trazer um pouquinho mais de torque segundo se você conseguir passar da simples pra uma dupla bem equalizada você só vai ter alegria você vai ter uma redução no consumo você vai ter um desempenho anormal não é não é qualquer motor eh 1600 que tem duas bocas 32 pra alimentar ele igual a carburação original de um fusca ou de uma brasília então isso daqui é um luxo no motor 1600 que se você tiver condições vale a pena pô Tonela eu tenho grana no banco eu quero ir pra 2,40 mesmo que seja chinesa melhor ainda cara sorte porque fica maravilhoso tá fica maravilhoso um motor com duas Weber 40 pô Tonela e agora eu não tenho meu motor ainda vou colocar um comando tá você vai colocar um comando pra quê? você vai colocar um comando pra perder torque e cair nessa situação? tá então você considera colocar um comando coloca um comando se você tiver aqui ó ou no máximo aqui se você tiver aqui você tem que ser mais conservador e usar um comando que vai te priorizar o torque que seria o quê? um comando de uma Kombi a álcool que é o que a gente vai colocar no carro do Virgílio e eu já vou mostrar pra vocês tá e uma outra coisa muito comum o alívio do volante o volante do motor que vocês viram que o do 1300 é mais pesado do que o do 1600 é o quê? é o fôlego que vai ser do pequeno 1300 quando você pegar uma subida mesmo com câmbio reduzido pra ele não ficar mesmo você reduzindo o macho ele fica perdendo a velocidade e passando vergonha ali é uma reserva de energia o que qual que é o lado negativo de você ter um volante pesado ele demora mais pra acelerar mas isso pra subir de giro isso é irrelevante quando você tem um carburadorzinho de corpo simples ele vai demorar normalmente pra subir de giro tá então pô Tonela vou aliviar meu volante vai aliviar teu volante? maravilha alivia mas você tem que estar aqui com um câmbio desse você já deve ter colocado um comando provavelmente não muito forte e claro que você já tem que ter cuidado da carburação porque aliviar o volante pra andar com um carburador simples não faz sentido nenhum tá por isso que eu coloquei nessa sequência aqui por isso que eu coloquei nessa sequência então o alívio do volante também vai depender muito do carro que você tem pô a melhor a melhor realidade que tem pra quem quer acelerar é o Fusquinha 1300 com esse câmbio aqui é a melhor de todas não eu tenho uma Brasília com esse câmbio vai em frente também que você vai ser feliz você pode fazer tudo isso daqui que você vai se dar bem desde o blueprint até o alívio do volante pô eu tenho um desse daqui aqui particularmente eu não sei se seria viável o alívio do volante eu já investiria mais numa carburação decente tipo duas Weber 40 eu consideraria um comando mais tranquilo tipo o comando da Kombi tá e escapamento eu também consideraria um belo de um escape provavelmente esse que é um bom custo benefício tem escapamento exótico hoje de mil dois mil reais pro Fusca mas eu acho que vai fugir um pouco daquilo da nossa proposta que é você ir na loja aí do teu bairro da esquina da tua casa comprar aquelas peças de Fusca que fica tudo pendurada e conseguir ser feliz aí com pouco dinheiro tá então alívio de volante pô eu vou montar o motor e vou colocar numa Kombi meu nem sonho em aliviar o volante que você vai estar jogando dinheiro fora e vai estar perdendo o torque que é tudo que a tua Kombosa vai precisar vou colocar um comando 300 graus na Kombi pelo amor de Deus não faz isso coloca um comandinho aqui pô que comando que eu coloco Tonela hoje o próximo motor que eu vou montar eu vou colocar um comando P2 tá um comando P2 que é um comando antigo completamente old school tem um escondido pra mim guardado só esperando eu resolver montar o motor ele tá lá guardadinho pra mim eu vou montar com ele tá onde que eu acho não sei onde que você acha esse comando eu também não sei nem porque que ele tá guardado lá pra mim o que que você pode fazer tirando esse próximo comando o comando da Kombi o comando da Kombi Moderna Kombi Moderna eu vou mostrar ele pra vocês que é o que a gente vai montar o motor do Virgílio tá depois desse você pode pegar um comando 276 de graduação você vai pagar um pouco mais caro do que o da Kombi da Kombi você vai pagar uns 140 reais esse daqui você vai pagar uns 300, 400 reais se for um original americano a partir daqui quanto mais você for subindo 276 que seria aqui acho que seria o equivalente mais ou menos ao P1 se eu não me engano mais ou menos não é a mesma coisa tá depois vem o 284 que é mais ou menos equivalente a esse se eu não me engano todo mundo discute qual é a equivalência certa dos comandos da Puma com esses aqui não é na verdade eles são diferentes mas é mais ou menos por aqui eu acho que pra você andar na rua com um motorzinho desse aqui pra você ir trabalhar com o carro voltar e pegar um trânsito de vez em quando o limite é um comando 284 pra você usar com um câmbio desse pra você usar com um câmbio desse aqui um 276 tá muito bom e um belo de um trabalho no cabeçote pra finalizar que taxa de compressão que eu vou colocar Tonela a gente no último vídeo que eu coloquei que a gente tava equalizando as câmaras de combustão todo mundo Tonela a taxa de compressão a gasolina hoje a gasolina vem misturada com álcool que não sei o que tá bom a gasolina vai misturada com álcool a taxa de compressão de um motor original ela visa o que visa o picareta que vai comprar o carro e vai no pior posto abastecer com gasolina adulterada o motor tem que funcionar ele visa as piores condições de manutenção pro carro e o motor não pode travar porque senão vai ficar feio pro fabricante a culpa vai cair em cima do fabricante tá mas tem uma coisa que ninguém considera você as vezes olha uma tabela de especificação de um motor de corrida o carro a gasolina lá ele tem uma taxa de 12 por 1 pô eu vou colocar uma taxa dessa no meu carro ele vai andar você vai explodir teu motor por quê? porque a taxa que a gente tava discutindo no último vídeo ou no penúltimo vídeo era a taxa estática o deslocamento aquela fórmula que você faz você tem que considerar que a taxa dinâmica taxa de compressão dinâmica ela vai depender do cruzamento de válvulas do comando que você estiver usando então o comando original eu acredito que 8 a 8,5 por 1 de gasolina está muito bom conforme você vai subindo a graduação do comando vai deixando o comando nervoso tem um fenômeno que acontece que a gente já discutiu isso na minha série motores a combustão interna que é a lavagem do cilindro é como se as duas válvulas ficassem abertas a de escapamento tá aberta e a de admissão já abre pra quê? pra mistura fresca tirar toda toda a mistura queimada ali e de quebra o efeito colateral disso é um pouco de mistura fresca sai no escapamento por isso que o motor acaba gastando mais então pelo cruzamento de válvulas a taxa feita calculada estática dá isso daqui mas a taxa dinâmica com o motor funcionando ela vai ser sempre menor que isso por causa do grande cruzamento de válvulas então você tem que levar isso em consideração se você montar o motor se você pegar o teu motor original taxa de compressão original e colocar um comando de 300 graus o carro não sai do lugar se você pegar o teu motor original e colocar uma taxa de compressão de 12 por 1 em pouco tempo você explode teu motor fora que pra compensar isso você vai precisar você vai precisar atrasar o ponto pra você não ter detonação pré-detonação então seria o que? no vídeo de motores a combustão também eu explico a ideia da faísca do avanço da faísca é você ter a faísca com o pistão um pouquinho antes do ponto morto superior pra que aqueles milissegundos da explosão aqui garantam a maior pressão possível quando o motor tiver no ponto morto superior igual no motor flex que o ponto ele trabalha atrasado no caso de você estar usando gasolina por quê? porque ele comprimiu tudo se saísse uma faísca ali daria uma pré-detonação se saísse uma faísca daria uma pré-detonação então eles esperam o pistão descer um pouquinho pra que você não tenha a bendita batida de pino então você vai chegar um momento que você é capaz de ter que ter um ponto um ponto de ignição talvez atrasado então não se iluda com o número porque o número só está te dando a taxa estática a taxa mecânica ou é no dinamômetro ou é o fabricante que vai determinar ou é um puta no preparador que sabe muito bem pela experiência e anos de prática o que ele está fazendo o erro mais comum que você vai cometer é rebaixar o cabeçote a olho que é o que todo mundo faz você vai ter pré-detonação o motor vai esquentar pra compensar o superaquecimento do motor você tem que enriquecer a mistura aumenta a gicle aí fica aquele motor com marcha lenta irregular o marcha lenta muito irregular sendo que ele nem tem um comando muito forte o motor não consegue subir de giro porque quanto maior a compressão enquanto um cilindro está fazendo força ele está lutando para comprimir os outros também então você tem que ser na minha visão nos motores que eu já montei você tem que ser relativamente conservador na taxa de compressão você não vai ganhar tanto assim se você aumentar um ponto na taxa de compressão você vai ganhar mais se você tiver um motor balanceado se você tiver um bom escape se você tiver uma boa carburação se você tiver os dutos otimizados fica mais fácil você ganhar alguma coisa de forma sadia e que não vai comprometer o motor o motor vai conseguir trabalhar respirar melhor e não está lutando contra a própria compressão dele mesmo para funcionar numa boa tá joia? talvez a gente faça um vídeo acabou o que? acabou a bateria tivemos um pequeno problema técnico já contornado pela Bianca de forma muito eficiente e para finalizar esse vídeo se sobrou alguma dúvida em relação a compatibilidade das peças com as quais você pode montar um bom motor de fusca e principalmente em relação às modificações que são viáveis para fazer no seu caso em particular não naquele fusca que está aparecendo na revista que você não sabe quanto o dono gastou só para estar aparecendo lá mas sim para a sua realidade para o seu dia a dia para que você possa usar o carro da forma que você planejou seja um passeio no final de semana seja no dia a dia para ir trabalhar e pegar trânsito aí fica a seu critério o importante é você fazer a melhor escolha possível para que depois você não tenha que gastar dinheiro de novo ou não fique frustrado tá legal? muito obrigado por verem os nossos vídeos qualquer dúvida vocês perguntem e o próximo vídeo a gente já começa a montagem do motor finalmente o momento tão esperado até o próximo